Foram encontradas várias peças de carro. Vamos ver essa reportagem. Era por volta das 8h58 da manhã, quando o motorista estava passando por esta via, a rua Capitão Hermínio, aqui no bairro Santa Maria. Foi então que ele foi abordado por dois carros. Na frente do caminhão, primeiro passa um carro branco. Atrás tem outro veículo, de onde sai dois homens. Os dois suspeitos vão em direção ao motorista. Um deles, inclusive, está armado e obriga que o motorista desça do caminhão. O motorista, obedecendo, bastante amedrontado com a situação, obedece os criminosos, desce do caminhão e é levado para o carro que está atrás, um veículo branco. Conversamos com uma pessoa que teve contato com o motorista, que não quis gravar com a nossa equipe. Ele está em estado de choque. Só sabe chorar e agradecer pela vida. Ele disse a esta pessoa que conversou com a nossa equipe que viu a morte de frente. E está muito agradecido porque nada aconteceu. Ele chegou a contar como foi esse assalto? Não, ele só fez dizer que iam levar a carga, né? Que iam levar a carga, depois iam dar a volta com ele e lá eles iam liberar ele, né? Aonde que liberaram o motorista? Liberaram ele lá na base aérea. O senhor sabe dizer quantos envolvidos nesse assalto a vítima chegou a falar? Rapaz, a vítima falou que era quatro pessoas. Como que foi o momento em que a vítima foi liberada? Rapaz, a vítima foi liberada, eles pegaram, se liberaram ele lá na base aérea, aí pegaram, roubaram outra moto e foram embora. Então a vítima ainda presenciou outros assaltos que os suspeitos envolvidos nessa quadrilha aproveitaram para fazer enquanto estavam com a vítima? Sim, foi. Assim que o dono do caminhão, inclusive dono de um supermercado conhecido aqui no bairro Santa Maria ficou sabendo do que estava acontecendo, ele entrou em contato com a polícia militar, que rapidamente veio até a rua Capitão Hermínio. Conseguiram rastrear o caminhão e este carro foi encontrado em um terreno abandonado. Na verdade é uma construção, tem uma casa que ainda está sendo construída, toda murada. Quando os policiais entraram neste terreno, eles se depararam com outros veículos desmanchados. Pela situação, tudo indica que é uma quadrilha que vem agindo aqui em Messejana, em várias localidades deste bairro, principalmente no bairro Santa Maria. O caminhão que foi roubado junto com as mercadorias foram recuperados, porém só uma parte da mercadoria foi recuperada. O dono do supermercado, junto com o motorista, foram à delegacia fazer um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu pela manhã e o caso está sendo investigado. Amanda Abdala para o Cidade 190.